Música Música Flávio, há uma voz que o chama Para as vielas de maçã Onde o sol no campo Flávio, para-se à forma da vida Onde uma mulher pedida Para não chorar de canto Música Ser um parista de raça Aliás, é uma graça de Deus nos lembrar Ser um parista É um destino que chora Nas simânias do outro É um parista de raça Ser um parista É dar a mão à saudade Que anda a chorar É ter todo um altivo Ser um parista É destino que se lua Ora, só um apelo Isto ou não Ser um parista É sempre um fio Música 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 Ser um parista É o destino que chora Nas simânias do outro Música 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 Ser um parista É dar a mão à saudade Que anda a chorar Que anda a chorar Que anda a chorar Temos que inventar as formas.